O livre mercado, ou seja, aquela situação em que os poderes públicos, as instituições públicas, a regulação legal se retira quase completamente do domínio econômico, quase completamente da vida econômica de uma sociedade, isso seria o livre mercado, é uma situação em que as assimetrias naturalmente geradas pelas falhas de mercado vão se intensificando. E isso na prática vai redundar, vai resultar em que? Em aumento da desigualdade, em impossibilitar o pleno emprego, ou seja, vai haver sim uma massa de desempregados permanentes se isso acontecer, vai levar a uma precarização e informalização do trabalho em nome do aumento da margem de lucro por redução de custos empresariais. Isso não leva país nenhum para o desenvolvimento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje vamos falar sobre Estado e mercado no desenvolvimento econômico. Aliás, mentira, todo programa a gente fala sobre Estado e mercado no desenvolvimento econômico. Não teve sequer um podcast, talvez, que a gente não tenha abordado essas duas dimensões ou esses dois lados sinérgicos do desenvolvimento econômico, que é o lado do Estado e o lado do mercado. Mas hoje é um programa para a gente muito especial, porque a gente vai receber o Fausto Oliveira, que é um escritor, um jornalista conhecido, importante, amigo nosso aqui do programa, que tem dado muitas contribuições, muitas sugestões, que vem trabalhando nesse tema há um bom tempo e que lançou esse livro recentemente, cujo título é justamente Estado e Desenvolvimento. Existe solução fora do livre mercado. Então, para a gente é uma grande honra, um grande prazer. Fausto, já participei com ele de vários outros carnavais, por assim dizer, de várias empreitadas em relação a toda essa discussão de desenvolvimento econômico do Brasil, do mundo, de globalização, desses temas que são tão apaixonantes para a gente, Fausto. Então, é uma honra enorme poder receber o Fausto aqui para falar um pouco desse livro dele, que está sendo lançado e fico muito, muito feliz de você ter topado e aceito o nosso convite. Fausto, eu vou te passar já a palavra, vou te pedir para você contar um pouquinho de você, para muita gente, provavelmente a maioria te conhece já, mas tem algumas pessoas que não te conhecem ainda. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, do que você tem feito, do seu interesse, de como é que você virou um economista, que eu já disse que também, além de jornalista e escritor, para mim, você também é um economista. Então, conta para a gente um pouco das suas andanças e das suas peripécias. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Poxa, para mim é uma honra tremenda estar aqui no Missão de Desenvolvimento. Sou um baita de um admirador desse programa da FBNDES, desde que ele começou. Acho que de todas as iniciativas que a gente vem impulsionando na internet nos últimos anos, em favor do renascimento do debate pelo desenvolvimento do Brasil, a FBNDES deu um passo crucial por ser uma entidade, vamos dizer assim, sindical, ligada a uma carreira pública estratégica para as pretensões do Brasil de futuro, pela via do desenvolvimento, que ela tenha tomado essa iniciativa. Portanto, é uma coisa diferente, não é só o meu canal, o seu canal. Então, uma iniciativa de uma FBNDES de entrar nesse debate com essa importância é muito relevante. Então, eu saúdo e agradeço muito estar participando do Missão de Desenvolvimento aqui pela primeira vez. Bom, eu sou de carreira, de profissão, sou um jornalista, como disse o Paulo, que sempre fui muito influenciado pelo debate econômico, porque a maior parte da minha atuação como jornalista foi na área econômica. Tanto participei de editorias de economia de veículos convencionais, como trabalhei no estado de São Paulo e fiz algumas contribuições ali, ainda muito novo, né? Portanto, contribuições muito pouco significativas na questão da economia, mas era um aprendizado, né? De certa maneira, serviu como introdução para alguma coisa que veio a se desenvolver na minha carreira depois com aquilo que a gente chama de jornalismo, alguns chamam de jornalismo setorial, outros chamam de jornalismo técnico, eu prefiro chamar de jornalismo industrial, porque eu passei largos anos da minha vida profissional tendo interação constante, praticamente diária, muito frequente e muito interna, muito próxima com o setor industrial, né? Eu trabalhei anos em jornalismo de uma empresa, né? Especificamente, internacional, internacional que cobria, né? Ou seja, fazia jornalismo sobre setores de bens de capital. E os setores de bens de capital, como o pessoal deve saber, são naturalmente fundamentais quando se pensa no desenvolvimento, são eles que possibilitam o aumento de produtividade, né? Multiplicação da produtividade de uma economia através da, 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 dos ganhos de escala e ganhos de competitividade, né? Então, procurando em uso, estamos falando de máquinas, né, Fausto? Máquinas, máquinas, equipamentos, insumos complexos, né? Componentes, peças raras, peças difíceis de fazer, estamos falando de pura complexidade econômica, né? Bens de capital são pura complexidade econômica. É claro que vai ter gradações, né? Entre os próprios bens de capital. E eu acabei conhecendo uma variedade enorme dessa, dentro dessa indústria, né? Dos bens de capital mais, assim, daqueles complicados que você olha e não consegue nem entender para que serve, até aqueles mais comuns, assim, como ferramentas de mão, etc. Então, isso me trouxe uma, uma percepção, né? Empírica, naturalmente, né? Da realidade da economia, muito grande, muito forte, né? E, por outro lado, ao contrário da maioria dos meus colegas jornalistas que trabalhavam nesse setor, eu desenvolvi uma certa paixão por compreender o processo econômico a partir daí, né? E fui estudar um pouco de economia. Eu não tenho uma formação, não tenho um diploma de economia, mas, realmente, eu me esforcei bastante nos últimos muitos anos para tentar compreender esse cipoal da economia. Então, fui ler, estudei informalmente muita coisa. Fui ler teóricos, fui ler livros que são resumos, explicativos, e acho que, de certa maneira, consegui formar uma visão que eu coloco nesse livro aí, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Porque eu acabei virando uma pessoa que traz uma, uma, vamos dizer assim, uma visão empírica da realidade da economia muito forte, né? Que complementei com uma visão teórica e um diálogo, que eu acabei tendo esse privilégio, um diálogo muito profícuo, muito produtivo, com grandes nomes, né? Da economia brasileira, né? Da economia, eu digo, já da ciência econômica brasileira, como o próprio Paulo, que está aqui. Opa, obrigado. E vários dos nossos amigos em comum, não é? E vários dos nossos adversários teóricos também, por que não dizer, né? Ajudam a estimular o raciocínio, né? Nos questionamentos que eles colocam. Então, eu acabei participando desse meio, desse, dessa conversa enorme, sem fim, né? Uma conversa muito disputada, muito, é muito tensa, né? Por vezes, em que eu coloco uma contribuição que é essa, quer dizer, eu tenho, eu tenho algumas informações práticas que, aliadas a uma visão dos teóricos, né? Dos professores, dos economistas de verdade, aí a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo há anos e está dando muito resultado, um resultado muito bom. O lançamento desse meu livro está comprovando, Paulo, que uma visão pelo desenvolvimento do Brasil, uma visão moderna, uma visão diferente daquelas do passado, porém que resgata certos valores fundamentais, já renasceu. Ela está aí, está andando, as pessoas me dizem que se sentiram novamente contempladas com o renascimento dessa visão. E agora, quer dizer, estamos em uma segunda fase, né? A fase de transformar isso num debate mais massivo, dentro da grande mídia, etc., que eu sei que você também ajuda a fazer nas suas contribuições. Então, é mais ou menos essa a minha trajetória. Acho que a gente pode partir aí para comentar o livro e outros assuntos, se você quiser. Fantástico. Então, nos conte, existe solução fora do livro de mercado? Gostei do subtítulo do seu livro, né? É importante dizer que nós trabalhamos no mercado a vida inteira, né, Fausto? Isso é uma coisa bem... que vale registrar, né? A gente nunca é funcionário público, funcionário do Estado, nada disso, a gente é de mercado, né? É, exato. Vai lá, vamos começar por essa pensata sua que eu achei legal. Existe solução fora do livro de mercado? Você sabe que tem esse tabu, realmente, né? Muita gente acha que toda pessoa, não vou nem falar desenvolvimentista, porque isso é um termo até que acho que tem que ser superado, mas que toda pessoa que apregou a políticas públicas de desenvolvimento é um chupim do Estado, né? Está querendo uma comissãozinha... Ou é contra o mercado e quer... É, exato. E não tem nada disso, quer dizer, nós, eu e você, aqui no caso, eu sempre trabalhei na mídia privada, prestando serviço para empresas privadas, você sempre trabalhou no setor privado também. Não existe isso. O que existe é o seguinte, uma concepção clara de que as forças de mercado, ou seja, o capitalismo, né? No seu Estado puro, né? Não gera, né? Condições e circunstâncias suficientes para tirar um país como o Brasil, com sua geografia, com sua economia, com suas desigualdades, etc., dessa situação, né? Desagradável, que é a do subdesenvolvimento de uma desigualdade tremenda, em que uns poucos têm acesso a boas condições de vida e a imensa maioria não tem, né? E levar para aquilo onde, por exemplo, sociedades que hoje são consideradas exemplos de democracia, exemplos de funcionamento das instituições, chegaram, né? A exemplo do Japão, da Coreia, da Alemanha, norte da Europa, etc., etc., né? Essa nossa desfuncionalidade, ela precisa ser corrigida através de uma equação, e essa equação é exatamente como você colocou. Ninguém aqui está dizendo, nem vamos dizer em nenhum momento, que o Brasil precisa transformar numa economia de autarquia, né? Em que bastará abrir uma estatal para cada coisa, e aí tudo se resolverá. Isso é uma ideia insana. Quem estiver dizendo isso hoje, né? Está em outro tipo de agenda, não está na nossa, né? No livro tem um capítulo que fica muito claro, quer dizer, o que é a ideia do Estado mais mercado? Existem, naturalmente, as chamadas falhas de mercado e as falhas de Estado. A compensação mútua entre ambas as falhas é que é essa arte, né? Eu até coloco isso no livro, é quase uma arte. É um negócio difícil de fazer, realmente. O problema é, né? O livre mercado, ou seja, aquela situação em que os poderes públicos, as instituições públicas, a regulação legal se retira quase completamente do domínio econômico, quase completamente da vida econômica de uma sociedade, isso seria o livre mercado, é uma situação em que as assimetrias naturalmente geradas pelas falhas de mercado vão se intensificando. E isso, na prática, vai redundar, vai resultar em quê? Em aumento da desigualdade, em impossibilitar o pleno emprego, ou seja, vai haver, sim, uma massa de desempregados permanentes se isso acontecer, vai levar a uma precarização e informalização do trabalho em nome do aumento da margem de lucro por redução de custos empresariais, entre outras, vamos dizer assim, excrescências naturalmente geradas a partir de uma situação de livre mercado. Ora, isso não leva país nenhum para o desenvolvimento, isso leva à concentração de renda, isso leva à elitização do domínio econômico. Bom, sendo assim, naturalmente, é óbvio que tem um pessoal que tem interesse nessa agenda, quem seriam, né? Aqueles que estão no topo da cadeia alimentar da economia brasileira, tem todo o interesse do mundo em permanecer ali e melhorar a sua posição. Então, esses, é claro, vão ter uma situação de livre mercado. Agora, como colocou um seguidor, né? Ele falou sobre o livro e disse assim, não, eu acho que só faltou uma coisa no título do livro, ele só faltou a palavra só. Eu falei, é só? Mas onde vai caber só? Não, eu acho que o livro devia se chamar Só Existe Solução Fora do Livre Mercado. Foi o que ele falou. E não está errado, quer dizer, está certo. E o que não quer dizer é que transformar a economia capitalista na qual nós vivemos e vamos continuar vivendo numa economia estatista, uma economia autárquica. Isso não teria sentido. As complementaridades entre Estado e mercado é que podem produzir aquelas circunstâncias que nós hoje, graças à nossa querida Marina Mazzucato, batizamos de missões, que é uma palavra carismática, muito interessante, chamar de missões, né? Está aí o Missão pelo Desenvolvimento. Que podem, de fato, legar resultados abrangentes, consistentes e que podem ter efeitos concretos sobre a economia, sobre a empregabilidade, sobre os ganhos de competitividade via tecnologia e não via preços, né? Entre outras várias externalidades muito positivas desse tipo de arranjo. Mas é preciso ter a coragem de ir lá e fazer o arranjo. Nós hoje não fazemos. Nós hoje estamos numa situação em que a gente abre mão desse arranjo e parte para uma guerra de todos contra todos, que é o que o Brasil está virando. Eu acho uma coisa muito legal do seu livro, Fausto, é que você tem essa preocupação de ir no detalhe, de mastigar, de ligar a tecla SAP, que eu costumo brincar, de fazer um negócio realmente claro, didático, para as pessoas entenderem do que se trata, do que a discussão se trata. Então, fala um pouquinho para a gente da lógica que você montou, dos capítulos, assim, como é que você atacou esse problema, já fazendo propaganda aqui, para quem não adquiriu o livro ainda, já fazendo o convite aqui para adquirir, que o livro realmente é fantástico. Conta para a gente um pouco da sua estratégia didática, que eu achei que o resultado foi muito feliz, mas queria ouvir de você esse desenho e como é que você foi, porque você é, obviamente, um jornalista de mão cheio, super comunicador, talentosíssimo, então abre para a gente aqui a sua cozinha um pouco do plano aqui, da estratégia didática do livro. É, sem dúvida. Quando a editora de cultura me convidou para participar dessa coleção, é uma coleção, tem vários outros títulos, já foram lançados três, inclusive o meu, eu pensei o seguinte, bom, eu vou aproveitar essa oportunidade para realizar o projeto que eu tinha desde antes, quando existia a Revolução Industrial Brasileira, de fazer um livro síntese da minha compreensão com um propósito explicitamente popularizante. Eu olhava, sempre olhei para esse processo que esse pessoal mais ultraliberal, alguns anarcocapitalistas fizeram com seus institutos, com seus think tanks, de popularização da economia neoclássica e depois de vulgarização da economia neoclássica, até degenerado, umas compreensões completamente equivocadas, e pensava, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa semelhante, a gente tinha que pegar o velho estruturalismo, a economia da complexidade, todas as vertentes que nós sabemos que estão aí produzindo teoria de alta qualidade, de alguma maneira amarrar, simplificar e traduzir para o povão. E essa era a minha intenção. Então foi por aí que eu norteei o estado do desenvolvimento. Então eu começo com uma coisa muito simples, eu me lembro uma vez, eu conversando com a professora Fernanda Cardoso, da UFABC, ela me contou como ela tinha dificuldade de encontrar na obra do Celso Furtado uma definição de desenvolvimento. Até que um dia ela pegou e achou, num determinado texto, não me lembro agora qual, uma definição dele sobre desenvolvimento. Eu falei, cara, eu acho que partir por aí vai ser interessante. O que é desenvolvimento? Todo mundo sabe que tem a ver com melhoria da qualidade de vida para uma imensa maioria de pessoas, todo mundo sabe que tem a ver com uma infraestrutura de qualidade oferecida a preços razoáveis, todo mundo sabe que tem a ver com tecnologia produtiva disseminada na sociedade. Porém, como se define isso? Eu partia para uma tentativa de fazer uma definição própria, que, claro, num contexto acadêmico, ela é insuficiente, mas para o contexto de um livro que quer popularizar o tema, é uma definição que eu acho que é coerente, que é o seguinte, o desenvolvimento é uma conjuntura geral de bem-estar. E uma conjuntura geral de bem-estar depende de uma série de condições. A maior parte dessas condições é econômica, não tem como escapar disso. Existem outras condições, naturalmente, o bom nível educacional, por exemplo, oferecido às imensas maiores da sociedade, é uma condição, não tem dúvida disso. Não haver pessoas, por exemplo, fora dos serviços básicos sanitários, é uma condição. Mas tudo isso acaba desaguando no elemento econômico. É preciso haver o elemento econômico bem resolvido para que essa conjuntura geral de bem-estar aconteça. E aí eu começo a desfiar uma espécie de fio, um fio condutor, que vai sair dessa necessidade de uma conjuntura geral de bem-estar, que é algo que... Quem pode ser contrário a isso? É impossível ser contrário. Para chegar às seguintes conclusões. Bom, a gente precisa, primeiramente, então voltar a planejar o futuro. Então, assim, o primeiro conceito, a mais chave que aparece no livro é o do planejamento. Não se produz bem-estar para as maiorias sem planejamento, porque isso acontece em oposição ao livre-mercadismo. Ou seja, a economia planejada é oposta à economia do livre-mercado. A economia do livre-mercado gera assimetrias entre pessoas, entre empresas, entre regiões. E a economia planejada reduz as assimetrias, ou seja, ela contribui para uma conjuntura geral de bem-estar. E daí eu vou desfiando um conceito atrás do outro. Então, tá, precisamos de planejamento. Mas planejamento para quê? Para manter a economia tal como ela é hoje? Mas é uma economia que está incapaz de oferecer empregos de boa qualidade na quantidade que seria necessário. Então, o que precisa essa economia? Planejar para que se consiga oferecer essas melhores condições. Aí entra o debate de indústria. E aí o debate de indústria. Bom, as indústrias são empresas privadas. Então, como é que a gente faz para planejar uma nova industrialização brasileira sabendo que ela tem que ser feita em parceria com empresas privadas? Porque elas necessariamente são empresas privadas, né? Então, assim, você precisa ter uma certa coordenação entre o ente planejador, que é o Estado, e o mercado, que são essas empresas. Daí vem o grande conceito. Não é nem só Estado, nem só mercado. É Estado e mercado, né? E então a gente vai desfiando conceitos. Por exemplo, reconhecendo valores também em certos... Não digo conceitos, mas em certos fatos mesmo da economia neoclássica, porque ela, afinal de contas, vai se dedicar mais ao estudo do mercado em si. E dizer, olha, é perfeitamente possível admitir os valores do mercado, né? A agilidade e a persecução de objetivos materiais um pouco mais intensa na parte das empresas privadas num regime de competição. reconhece-se isso. Não tem problema. A questão é não deixar isso degenerar. Então, todo esse reequilíbrio da discussão é o objetivo desse livro. E sempre, como você falou, colocando ao resto do chão, colocando numa linguagem que eu, no fundo, o meu sonho é que alunos do ensino médio lessem esse texto, né? E no final, quer dizer, a segunda metade do livro para diante, eu trato de dizer, então tá, então, feitas essas considerações, o que eu acho que o Brasil tem o direito e pode, na prática, planejar para construir futuro? Aí eu coloco, a partir do capítulo 6, que é Mapeando o Caminho, uma série de propostas. Então, vamos lá. O Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo, a gente pode investir numa missão assim, a gente pode investir numa missão assada e, né, quem sabe, ao longo de um certo tempo, porque isso aí depende de um certo tempo, você conseguiria, né, extrair resultados mais dignos, mais interessantes, mais consistentes para a sociedade como um todo, do que essa, né, depalperação completa, né, em que 85% das populações vivem num contexto urbano, sem a menor capacidade de se beneficiar concretamente da única economia puxante brasileira, que é o agronegócio, né. É um problema, é uma assimetria quase que demográfica essa que nós criamos, né, além de toda a discussão econômica que existe, entende? Então, é óbvio que, a continuar assim, e mesmo com o crescimento econômico propriamente dito, só o crescimento do PIB, a continuar assim, a sociedade vai se aproveitar de maneira muito diferente, né, do que está colocado. E, naturalmente, o próprio crescimento está comprometido nessa estrutura. E o tema, assim, um tema para a gente explorar, que eu acho legal também, das multinacionais e da globalização, Fausto, porque tem uma coisa meio paradoxal aí, né, das multinacionais, né, que estão, e da globalização, que é um processo fundamental para o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que ele te dificulta muito, né. Para não falar da história de China também, né, até, se você puder dar uma entrada nisso também, você, eu acho muito legal você dividir, até já te pedindo para fazer um pouco disso aqui, dividir a sua experiência de multinacionais na prática, né, porque você conviveu a vida inteira com os multinacionais, com os executivos, e viajando nos países, assim, você é um grande conhecedor do bicho multinacional, né, você é como se você tivesse, entre aspas, trabalhado em infinitas multinacionais, né, porque você teve, você travou contato com multinacionais do globo todo, né, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, né, então como é que fica essa relação agora, pensando já em Brasil, né, da aplicação dessas ideias, que é esse segundo bloco, o livro da aplicação dessas ideias, né, para pensar o Brasil, né, a relação do Brasil com o exterior, com o mundo, com as multinacionais, com a tecnologia, desenvolve um pouco por aí, se puder. Claro. É, o assunto multinacional, ele acaba sendo completamente central, né, na economia contemporânea, a globalização nos levou para isso. De fato, como você falou, eu, ao longo desses anos trabalhando no jornalismo industrial, por frequentar muitas feiras comerciais e, além do mais, ter visitado a quantidade realmente significativa de empresas, todas elas transnacionais, eu, de fato, conseguia ter uma visão bastante múltipla do que elas são, do que elas significam e do que elas querem, né, principalmente. É aí que o debate começa a ficar realmente cascudo, né, não é simples, né, implementar isso que a gente está colocando. Toda multinacional aborda, né, determinado mercado com intenção monopolista, né, ela, em si, é uma empresa com tamanho, com porte, com capital e, em geral, com responsabilidades acionárias, né, responsabilidades de grupo, né, corporativas, muitas são partes de grupos, partes de holdings, né, que, por sua vez, estão negociados em bolsa com grandes fundos que, né, você sabe muito bem disso, interferem na sua governança. Então, muitas vezes, são colocadas metas e objetivos para essas empresas, além até daquilo que é factível de se realizar, que são monopolistas, né, toda multinacional tem esse desejo, né, ela não confessa, naturalmente, mas o que elas gostariam que acontecesse é o domínio de 100% do seu mercado por si só. No fundo, é a busca de algum poder de monopólio, né, que a gente sabe. Exatamente, exatamente. É claro que nunca se chega ao monopólio, ao monopólio, no sentido estrito da coisa, mas formam-se os oligopólios, formam-se os cartéis e, quando se chega nessa situação, é muito frequente de que elas façam acordos tácitos, né, ou não escritos, para que elas se destaquem das possibilidades de concorrência de novos entrantes e dividam, de certa maneira, dividam, de maneira, assim, competitiva, porém, bem dividida, o mercado mundial nos seus segmentos. E aí que cria um problema sério para quem é um país periférico, um país que está precisando entrar nessa ordem, precisando competir nos altos níveis da economia mundial com as suas próprias multinacionais. Então, como é que o Brasil vai conseguir, de fato, chegar aos níveis de renda, aos níveis de extração de riqueza do comércio internacional, exportando produtos sofisticados, que são aqueles que podem nos levar para um caminho de desenvolvimento sério e consistente, sem ter empresas que tenham o mesmo porte e não estejam nesse nível de poder de monopólio, onde os concorrentes dessas empresas brasileiras terão que competir. Não é simples, não é nada simples isso. Eles boicotarão, não vão deixar ninguém tirar fácil esse quinhão de mercado das grandes holdings internacionais e, portanto, o que nos cabe aqui é o seguinte, fazer uma estratégia, primeiro, interna, muito inteligente, de dizer, olha, vamos apostar nisso e não naquilo, aqui a gente tem condição, aqui a gente não tem condição, aqui a gente faz uma estratégia de inserção, aqui a gente faz uma estratégia mais de ataque e isso tudo tem que ser mapeado. Conhecer a realidade da economia brasileira nesse momento, tal como ela é hoje, é importante por isso, para fazer esse mapeamento. Eu te diria, por exemplo, que por melhor que tenha sido o nosso esforço na microeletrônica, eu acho que deveria ter sido mantido, evidentemente, ele nunca teve o potencial de levar o Brasil para uma disputa de gente grande com os verdadeiros dominadores do mercado mundial de semicondutores, não tínhamos, porém, continuamos tendo, tínhamos e continuamos tendo, o potencial de fazer uma disputa de gente grande em alguns outros setores. E aí, vou citar, o caso que eu gosto muito de citar, aparece pouco no debate, entre países, o caso da Turquia. A Turquia investiu há 40 anos atrás na conformação de setores de média e média alta complexidade, visando a disputa com gente grande no comércio internacional. Foram 40 anos, mas, nesses 40 anos, uma coisa aconteceu já de muito boa, o PIB per capita da Turquia fez uma inclinada bacana para cima, então o país enriqueceu, só o processo já levou o país a enriquecer. E segundo, como eu conheço as marcas e as tecnologias, os mercados onde elas estão, posso dizer, a Turquia começou a entrar sim, competindo com os grandes, com os players mais significativos em mercados de alto valor. Então veja, não é curto prazo, mas não é impossível, depende naturalmente de uma coordenação estratégica entre as empresas nacionais e o Estado nacional. Sem isso que a gente pode chamar de projeto nacional, missão pelo desenvolvimento, pode dar o nome que quiser dar, não importa, mas sem isso, essa coordenação de um Estado ativo, inteligente, que pensa estratégia e um conjunto de atores privados que deseje e que faça parte e que receba o incentivo, mas use bem o incentivo para fazer a saída do país e virar aquilo que a gente chama de uma campeã internacional, aí realmente vai ficar difícil. Aí a tendência é descida pelo ralo que é, infelizmente, o movimento que o Brasil tem feito nos últimos vários anos. E a Turquia realmente é um caso é um caso difícil, porque ela tem tudo errado do lado da política, do Eduan, da instabilidade macroeconômica, inflação fora de controle, ela está toda atrapalhada, mas ela tem esse outro lado tecnológico que ela realmente consegue avançar. É até um caso meio constrangedor, assim, e até meio constrangedor, porque ela, de fato, tem um avanço tecnológico relevante dos pares emergentes, que as empresas turcas têm conseguido conquistar coisas impressionantes no mercado mundial. Eu acho que o caso, inclusive, serve de exemplo para o Brasil no sentido de dizer, olha, nós, é que nós temos essa obsessão por estabilização permanente, mas nós já temos uma economia até, talvez, até demais bem arrumada para iniciar o processo. Turquia, o Brasil é Madre Tereza de Calcutá, realmente a Suíça, não tem o que falar. Aí se a Turquia consegue, por que a gente não consegue? A gente nem tenta. Por que nós nem tentamos? Quer dizer, é uma pergunta que fica no ar. Enquanto isso, você vê gerações e gerações de brasileiros entrando no mercado de trabalho sem quase nenhuma opção decente de construir uma vida, não é verdade? Então, isso é muito problemático, é disso que a gente trata nas nossas intervenções na internet, para isso esse livro foi feito, a ideia é trazer de novo, o que é? Uma noção, qual a importância do BNDES, estamos aqui no ambiente do BNDES, qual a importância do BNDES? Está aqui no livro, eu explico um pouco do BNDES, digo por que ele tem que existir, o que significa investimento em inovação, tecnologia, ciência, etc., como pode isso se transformar em oferta de bons empregos e enriquecimento para o país, como um processo de definição de estratégias criativas mas pode gerar para o Brasil economias de escala até internacional em áreas onde o mundo sequer pode entrar, como no caso da nossa tão sonhada bioindustrialização dos biomas brasileiros, que é o que eu reputo que seja o caminho de salvação para a natureza, para o jante natureza brasileiro, ou seja, você produzir sem extrair, produzir a partir da informação guardada no bioma e não da matéria vegetal tomada quantitativamente que tem nos biomas. Então, assim, são essas coisas. O nosso conhecimento acumulado em novos materiais, o pessoal não sabe isso, tem no livro também, para a juventude poder saber. O Brasil tem uma ciência já estabelecida em novos materiais, que não é nova. Está aí há pelo menos 20, 20 e poucos anos sendo estudada nas universidades. Vira produto? Não, não vira. A nossa farmacêutica, eu vou até compartilhar contigo aqui o caso que eu soube mais recentemente por causa de uma pessoa da minha família. Fez um tratamento experimental na Universidade de Campinas com um medicamento para câncer, chama Oncoterad, desenvolvido na Universidade de Campinas e resulta que o tratamento é de alta eficácia, de alta eficácia. O negócio funciona que é uma beleza. O índice de cura de câncer, mesmo assim, acima de 75%, o negócio é realmente muito relevante. Mas onde estará a industrialização do Oncoterad para transformar alguma empresa brasileira, nem que seja a empresa do cara que criou, numa multinacional capaz de curar o câncer de tantos milhões de pessoas no mundo e enriquecer o Brasil no caminho, como fazem as farmacêuticas internacionais. Isso no Brasil não acontece, nós desaprendemos a pensar estrategicamente esse tipo de possibilidade. Enquanto isso, continuamos arrumando a casa, arrumando a casa, arrumando a casa. Quando é que vai dar o jantar com a casa arrumada? Mas a gente só quer arrumar a casa. Uma palavra sua sobre China, Fausto, que eu acho que é um tema legal também e que entra na discussão tanto de globalização, de Brasil, das transformações. Fala um pouquinho também sobre China, que eu acho que é um tema chave desse que está aí. Já que estamos falando do jantar, quando é que vai servir o jantar? China é um tema realmente inescapável. Quem quiser tratar do mundo contemporâneo nesse século vai ter que lidar com o assunto chinês. Bom, eu tenho feito algumas colaborações no sentido de traduzir os artigos do Elias Jabur para o inglês e tenho aprendido muito, porque eu tenho lido a produção mais recente do Elias Jabur, que é o nosso amigo e maior especialista em China no Brasil. Eu tenho lido a produção mais recente dele em primeira mão, porque eu pego e traduzo para o inglês para ele publicar lá fora. Então, eu tenho tido um acesso novamente privilegiado ao conhecimento. E eu te digo o seguinte, eu acho que o caso chinês, ele, de certa maneira, ilustra muito bem aquilo que nós já conhecemos e que eu tento resumir nesse livro, Estado de Desenvolvimento, ou seja, criação de políticas públicas de desenvolvimento, processos de industrialização, a regionalização do planejamento e uma série de outros fatores. As zonas de interesse especial, a economia de escala, o domínio tecnológico, o investimento em ciência, tecnologia e inovação, aplicado às empresas, a coordenação estatal via SASAC das empresas, dos conglomerados. Isso tudo que nós sempre advogamos, o caso chinês nos traz um exemplo disso tudo. Então, é bom porque a gente tem para onde apontar e dizer, olha lá, como dá certo. Vejam vocês como, afinal de contas, isso funciona, isso dá certo. Então, por aí, eu vejo o caso chinês como algo que é, de certa maneira, um patrimônio para a humanidade nesse momento. Nós, aqui em países em desenvolvimento, precisamos olhar para a China com atenção para aprender. Então, primeiramente, isso. Segunda coisa que eu vejo. Bom, é lógico que vai ter uma fricção geopolítica muito mais grave do que já aconteceu até aqui. Vai ter um momento em que nós vamos ter que escolher um caminho. Eu acho que o caminho brasileiro não tem que ser nem pela adesão 100% ao lado chinês, que será o comandante do outro polo, nem a adesão 100% ao polo estabelecido, que é dos Estados Unidos. Nós temos condição de fazer o que já fizemos anteriormente numa situação tão complicada na geopolítica quanto, inclusive, sem a existência de arsenal nuclear, antes da Segunda Guerra Mundial, que era o movimento pendular, de acordo com o interesse do Brasil. Então, você tem um polo e tem outro polo. Então, dialogamos com ambos e usamos esse pêndulo para extrair benefícios para o país. Então, nós que somos emergentes ou sub-emergentes, como alguns gostam de dizer, parece que estamos submergindo, nós temos o direito de fazer o jogo pendular na geopolítica. Então, isso é outra coisa que eu analiso também na questão chinesa. Agora, tem um terceiro ponto que talvez seja um pouco mais teórico, mais abstrato, que é o seguinte, o Elias coloca como a China está colocando um desafio para as ciências humanas, sociais, e para a própria ciência econômica. Ela está inaugurando um novo tipo de sistema, um novo capitalismo barra socialismo, que ele chama de socialismo de mercado, em que o Estado é uma espécie de agente de mercado e o mercado acaba sendo uma espécie de agente do Estado. É o famoso governar através do mercado. E isso eu considero que seja muito precioso. Eu acho que nós temos que refletir mais sobre isso no Brasil. Acho que o Brasil tem, de novo, uma institucionalidade que permite criar, vamos dizer assim, uma espécie de superposição. Eu queria usar uma linguagem um pouco mais biológica. Eu acho que o Brasil tem a condição de uma membrana de política pública interagir com uma membrana de ação privada econômica para criar interstícios, zonas cinzentas, zonas indefinidas de interesse, onde, dali, podem sair certas coisas muito curiosas, muito interessantes, inovadoras, inovações institucionais, como ele diz, que venham a gerar oportunidades econômicas ímpares para o Brasil. É claro, isso aí eu estou falando em um terreno já muito abstrato, não está no livro, isso é uma reflexão que eu faço a partir do caso chinês. Agora, é uma das coisas que eu analiso, sabe, em relação à China, que, pô, eu acho que tem valor ali, eu acho que tem valor. Agora, de resto, é ser absolutamente pragmático como eles são, entender que precisa ter, sim, investimento público, entender que precisa, sim, ter coordenação do Estado, mas não a ponto de sufocar o mercado, entender que você precisa ter uma certa, vamos dizer assim, uma dominância, talvez, um controle maior sobre o setor financeiro, né, Paulo, porque o setor financeiro, ele tem um poder de desequilibrar o processo econômico muito grande, então ele precisa ser um pouco mais especialmente regulado do que os demais setores, na verdade, porque as externalidades que ele provoca são muito grandes, aí é um pragmatismo que os chineses estão dando um banho no mundo, que a gente devia, assim, aprender com eles em relação a isso, né, planejamento, etc, né, mas é assim que eu vejo. Estado e desenvolvimento, existe solução fora do livre mercado, aqui, ó, pra quem não adquiriu ainda, muito, muito, muito legal, Fausto, parabéns pelo trabalho, estamos chegando aqui já no final, queria deixar um espaço pra você fazer as suas considerações aqui, finais, né, suas últimas palavras, e convite aqui pra moçada aprender com você, né, Perfeito, obrigado, Paulo, obrigado à Associação dos Funcionários do BNDES pelo convite, saibam que, enfim, em mim vocês têm um apoiador, vocês têm um admirador, um apoiador, uma pessoa que está disposta a continuar intervindo no debate público em defesa, né, desse patrimônio tão precioso do Brasil que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, um legado da era histórica em que o Brasil de fato construía futuro, de fato produzia condições melhores pra sua sociedade, e, além disso, claro, né, e expressar a honra de estar aqui, dizer que, veja, esse livro nasce já como consequência de um trabalho que não é só meu, né, um trabalho do qual você sempre foi um participante forte, né, um dos líderes desse trabalho, que junto com tantas outras pessoas que resolveram se juntar nesse esforço, tem um resultado, né, eu acho que esse livro é um desses resultados e o processo continua andando, tá, nessa caminhada, né, ao longo desses últimos dois, três anos, pouco mais já, talvez, eu tenho percebido um feedback muito interessante da parte dos leitores, dos ouvintes, dos espectadores na internet, as pessoas que seguem nas redes sociais, que é o seguinte, não dá mais para ignorar, né, que o tema do desenvolvimento voltou, voltou, já tá retornado, não vão mais conseguir botar isso pra debaixo do tapete, então, assim, esqueçam a ideia de que vai existir uma agenda pura de ajuste, de estabilização, de institucionais, melhorias institucionais como sendo suficientes, essa agenda fragmentadora da política pública não totalizante, né, do neoliberalismo, naturalmente, esqueçam, isto agora não tem mais condição de reinar sozinho, então, esse tempo passou, tá, eu percebo, dia após dia, ontem mesmo, estava no Rio de Janeiro, fazendo o lançamento lá do Estado de Desenvolvimento no Sábado à Noite na Livraria Blux, e, pessoa atrás de pessoa que chegava pra comprar o livro falava isso, cara, o trabalho de vocês é muito importante, eu já mandei pra tanta gente, e família minha que já mudou de posição, eu era isso, eu era aquilo, aparecem umas pessoas dizendo que eram eram Ancap, e que viram aqueles nossos vídeos do Desconstruindo o YouTube Nome, que você até hoje o pessoal lembra disso, aliás, aproveita e faz uma propagandinha do seu outro livro também, que a gente não falou nele, do Ancap, mas é importante você estar com ele fácil aí, mostra ele aí. Tem, tem aqui, tem aqui, então, pessoas que gostavam daqueles vídeos e se diziam anarcocapitalistas e tal, agora dizendo, não, eu agora estou batalhando pra divulgar vocês e tudo mais, muitos também foram influenciados, né, pela leitura desse meu romance, o Ancap, né, é uma história curta também, divertida, porém também muito cheia de reflexões a esse respeito, em que eu, sei lá, pela via da ficção, trato de anexar conceitos econômicos e exercitar livremente esses conceitos, porque é uma ficção, é a história de um Ancap, é a história de um Ancap, que é youtuber, né, é um youtuber Ancap, né, que fica milionário, mas ele acaba se metendo numa, 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 numa armação política de um lobby, né, pra fazer a destruição de uma determinada estrutura pública, né, no Brasil contemporâneo, pra ganhar muito mais dinheiro, e ele tem um amigo que é uma espécie de nêmesis, um oponente dele, né, que é também um economista, e esse amigo, é, desfaz os planos dele através da narrativa que tá lá no livro. Boa. É uma história divertida, interessante, é um thrillerzinho, entendeu, no qual eu tento separar um pouco, sabe, o joio do trigo, entendeu, botar um pouco, e aí de uma maneira mais incisiva, mais irônica, mais mordaz, talvez, né, e por outro lado, o estado de desenvolvimento, não, o estado de desenvolvimento é de fato aquilo que eu chamo de a pedagogia do desenvolvimento, né, que eu considero que seja o meu trabalho, o teu trabalho, né, o trabalho do André, o trabalho do Elias, do Wallace, de tanta gente que tá aí, entendeu, intervindo pra fazer com que o desenvolvimento, mais do que retornar, ele possa reequilibrar o debate no Brasil. Se a gente conseguir fazer isso, acho que dificilmente um governo diferente desse vai poder negar completamente as nossas ideias. E é isso que eu desejo pra daqui pra frente. Fausto Oliveira, fantástico, muito obrigado aqui por essa palinha aqui sobre o seu livro, tenho certeza que todo mundo que comprar vai adorar, um baita livro, didático, bem escrito, prosa boa, português maravilhoso, Fausto comunica super bem, então fica aqui o convite pra vocês conhecerem o livro, agradecer de coração, Fausto, a sua presença aqui, finalmente, tava faltando você aparecer aqui no nosso podcast, nossa missão de desenvolvimento, e agradecer a todos que nos acompanharam também, e que nos ouviram, e ficamos por aqui. Muito, muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Paulo, obrigado a FPNDS, Obrigado, pessoal, valeu. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDS, Associação de Funcionários do BNDDS, que vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel, e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site, www.missondesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFBNDS, nas redes sociais. Até a próxima!